Está começando a temporada de leilões do Canal Rural e veio por aí um ano de muitas novidades e oportunidades de negócios. E quem conversa com a gente é o Plínio Queiroz, diretor de pecuária do Canal Rural. Boa tarde, Plínio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Priscilas. E vamos com tudo aí para esse ano. Começamos o ano já. Começando já e olha, muita coisa pela frente. Qual que é o cenário que você desenha para essa retomada dos leilões, Plínio? Priscila, a nossa retomada dos leilões esse ano teve um fato diferente. Ela antecipou-se. Nós já começamos aí agora no dia 6 de janeiro já com os leilões do Lance Rural. Já começando firme com o leilão do Cabará, que é tradicional leilão nosso aqui pelo Lance Rural do Rio Grande do Sul. Tivemos uma parceria nova agora no dia 9, também passado com a Santa Orfira da Raça Texel. É a primeira vez que a Raça Texel vende na televisão e ela já começou pelo canal do Criador. E de lá para cá ela não parou. Começamos aí agora no dia 15, tivemos coisas inéditas acontecendo no canal. Nós tivemos uma venda de implementos agrícolas. É a primeira vez no canal Rural também que tivemos vendas de implementos agrícolas. Priscila, em 5 horas de leilão passaram mais de 500 implementos. Então assim, foi um sucesso. E os leilões de Nelore já começando mais forte. Tivemos um leilão de Semen também agora e agora não para mais. Deus quiser, agora para frente é só alegria. É isso aí. E nesse fim de semana a gente já vai ter um grande leilão. Queria que você falasse mais para a gente. Esse final de semana começa assim com força total. É um final de semana inteiro do leilão Nelore Zoller na Fazenda Realeza, em Campo Grande. Vai ser um leilão presencial. Vai ser com mais de 600 animais comercializados esse final de semana. Raça Nelore, Nelore Mocho. Vai ter touros, vai ter bezerras, vai ter aspirações doadoras. Muito gado bom. Tipo assim, é um leilão que a gente está esperando muita força. O mercado vem se aquecendo. E ele é o primeiro grande leilão que abre a temporada nos grandes leilões nossos. No canal rural e também no canal do Criador. E depois no início do próximo mês agora já vem a Espoilhão Mineira. E aí já começam os grandes leilões. Já vem o leilão de rubela. Então assim, nós estamos com a agenda já bem completa do ano inteiro. Porque querendo ou não, né Priscila, muita gente, ele não quer perder as datas. Então, consequentemente, o ano passado a pessoa já reserva para esse ano. Então ela vem automaticamente se reservando as suas datas. O ano passado batemos um novo recorde. Esse ano queremos bater mais. E você falou, né? Você comentou que a gente teve esse leilão de máquinas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse evento. Vai ter outros aqui no decorrer do ano, Plínio? Sim, a gente abriu a temporada com esse grande leilão de máquinas. E nós vamos ter toda, se eu não me engano, toda segunda-feira no canal rural e também no canal do Criador. Vamos ter um programa de vendas de máquinas. E conforme for encaixando datas dos leilões, principalmente nas sextas-feiras, a gente vai conseguindo encaixar esse leilão de máquinas. A parceria foi muito boa. Nós tivemos um grande sucesso muito forte por ser o primeiro, né? E por ser um leilão extenso com muitas máquinas. O feedback que a gente tem aqui foi de muito bons negócios e de uma repercussão nacional muito grande. Eu brinco muito por isso, porque ainda falei muito, até que eu falo com a minha esposa, porque o meu telefone tocou muito. Plínio, que legal, o leilão de máquinas, coisa nova. Você está sempre inovando aí no canal rural. Eu falei, gente, o canal serve o que é isso. É o canal do agro. A gente tem que pôr para vender as coisas que o cliente nos procura. Então, assim, estou muito feliz com essa parceria nova que está chegando. E tem muita coisa boa chegando esse ano aí. Inovação tem que ser o nosso sobrenome aqui, né, Plínio? Claro, sempre, sempre. Sempre. E para finalizar, qual que é a melhor maneira para conferir a agenda completa de leilões? Priscila, a melhor maneira de seguir a agenda dos leilões ou é pelo nosso aplicativo do lance rural, onde você vai ver ao vivo o canal rural e também o canal do criador, acompanhando o seu telejornal, acompanhando a grade de todos. e dentro do aplicativo, também você consegue ver a meteorologia, as cotações e a agenda dos leilões completos. Também temos o site nosso do lance rural, onde está lá os vídeos, está todo o material do leilão e também o canal do criador. Então, nós estamos, está bem aberto e bem fácil de acompanhar os grandes remates que esse ano a gente promete vir bastante forte. O mercado está sinalando isso, que vai vir bem pesado nesses leilões. Se Deus quiser, estamos tudo firmes. É, eu termino aqui com uma frase sua, inclusive, né, para aproveitar para chamar os nossos telespectadores, que você sempre diz, né, prefiro montar no cavalo selado do que deixar ele passar, né, ficar vazio depois para arrepender. Então, para o telespectador, não pode perder, então, aqui os leilões do canal rural, não é isso? É isso aí, Priscila. É a frase que eu carrego para mim, eu prefiro montar no cavalo e arrepender depois do que passar com ele e depois arrepender. Com certeza. Então, não vão, não. O mercado está sinalando umas melhoras bem grandes agora para esse primeiro semestre e aí as coisas vão começar a andar mais forte. Nós estamos totalmente preparados, a equipe nossa está totalmente preparada com tanto o canal rural, tanto o canal do criador e o lance rural. Estamos aí para atender todos os leilões do país. Obrigada, viu, Plínio, pela sua disponibilidade aqui, falar com o pessoal no mercado e companhia. Estamos na torcida aqui. Obrigado a você e conte sempre comigo. Semana que vem, estou aí em São Paulo. Se precisando, é só me chamar que a gente entra em qualquer horário. Um bom ano para a gente, Plínio. Até mais. Obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.